Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada no canal e hoje curiosada pra mais um vídeo de Black Ops 3 aqui pra vocês galera dessa vez pra mais uma dica de classe curiosada e dessa vez, na minha opinião, é a melhor Assault, essa arma que eu vou estar dando dica pra vocês pelo menos das que eu joguei, essa foi a que eu mais gostei, essa que vocês estão vendo aí a Menowar, gurizada, uma excelente, que até agora das Assaults a que eu mais gostei foi ela, gurizada então vamos embora a dica com ela só lembrando que se você estiver vendo esse vídeo pela primeira vez aqui no meu canal velho, por favor, clica aqui embaixo no botão inscrever-se porque vai ajudar demais na divulgação do canal e também você ficará por dentro de todo o conteúdo que eu estou trazendo aqui para vocês gameplays, dicas de classe como esse vídeo de hoje, tutoriais de camuflagem supply drop, opening, live stream e dos demais CODs também BO1, BO2, MWs, Ghosts, até que eu não jogo muito então vamos lá galera, vamos lá a dica bom galera, nos acessórios eu utilizo apenas 2 apesar de eu achar que são necessários 3 para essa arma a gente pode fazer uma combinação colocando 3 acessórios também que eu vou mostrar para vocês aqui agora bom galera, o primeiro acessório que eu utilizo aqui é o coronha, cara porque o coronha faz com que quando você estiver mirando você ande para os lados mais rápido ele foi nerfado sim, mas eu ainda acho essencial pelo menos eu não consigo jogar sem o coronha na assault o segundo, cara, que eu gosto de utilizar aqui é o cano longo, velho para a gente conseguir matar com 3 tiros de uma distância muito maior e qual é o terceiro que eu falei para vocês que eu acho também que é essencial para esta arma você pode utilizar apenas 2 se você achar que não é tão necessário que eu vou mostrar para vocês agora ou você pode colocar o terceiro também então vamos colocar aqui para eu falar para vocês qual que é que é os carregadores rápidos eu acho que a Menor demora bastante para carregar, cara então acho que isso é um defeito que você colocando aqui os carregadores rápidos você vai estar resolvendo mas você vai estar abrindo mão abrindo mão, né de uma vantagem que também eu acho essencial então vai de você escolher, né, cara qual você gosta caso você queira deixar com os 3 vamos lá para as vantagens bom, na vantagem 2 vamos colocar aqui o oportunista na vantagem 3 a gente vai colocar o consciência lembrando que se você estiver de headset tranquilos e também você vai colocar aqui mais um que será o silêncio mortal que mesmo você não ter no headset isso aqui é muito bom para você ficar imune a quem tem headset e também vai te ajudar porque não vai dar os seus passos mais e não vai atrapalhar muito, né, cara se você estiver escutando de headset e sobrou um ali você pode colocar aqui o sobrecarga muitos falam tem que usar o sexto sentido é obrigatório cara, nessa classe que tu está escutando os passos não é necessário, tá, galera porque tu vai estar ouvindo de onde o cara vai estar vindo então o sexto sentido acaba se sendo, né desculpe, galera acaba sendo inútil, né, cara então não acho que é necessidade de você estar usando o sexto sentido acho melhor você colocar o sobrecarga que faz com que você pegue a sua habilidade mais rápido além de você pegar mais rápido, né com cada kill ali parece que sobe muito rápido, velho você consegue pegar ali com 5, 4 kills o seu especialista ali muito fácil bom, essa aqui é a classe caso você queira utilizar ela com 3 acessórios aqui, né e caso você não tenha headset você pode colocar o super explosão aqui que faz com que você quando você der os jumps você não apareça no minimapo isso aqui também ajuda um pouco porque normalmente quando o cara dá os jumps tu sabe de onde ele está vindo é como se fosse no sexto sentido também, né cara, mas não é tão apelão assim então com isso aqui você vai ficar imune a isso caso você queira usar do jeito que eu particularmente uso você vai fazer o seguinte você vai tirar o atirador primário vai utilizar apenas o coronha e o cano longo aí você vai colocar mais uma vantagem aqui e você vai colocar o aposte alto que agora que ele foi bufado eu estou usando bastante que faz com que eu diminua 100 pontos para você pegar os seus streaks por exemplo você precisa de 5 kills para pegar o AV com isso aqui você vai precisar de 4 então nos streaks mais altos também é 1 kill só mas eu acho que para tu pegar o AV que é onde tu começa o teu streak depois que tu pega o teu AV o AV ajuda bastante para tu pegar os próximos então eu acho que ajuda bastante você estar utilizando o aposte alto aqui nessa classe beleza, gurizada? bom galera o vídeo de hoje era esse espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram já sabe deixa aquele like favorito para ajudar a ligação do vídeo e do canal e me deixe um comentário que vocês acharam desse vídeo e por favor deixe nos comentários próximas armas que vocês querem que eu traga aqui para o canal bom galera esse vídeo vai estar saindo e eu vou estar na praia então se você comentar eu não vou poder responder mas assim que eu voltar eu respondo vocês aí beleza? só lembrando mais uma vez se você estiver vendo esse vídeo pela primeira vez aqui no meu canal por favor clica aqui embaixo no botão inscrever-se que você vai estar ajudando demais aí no crescimento do canal e ficará por dentro de todos os conteúdos que eu estou trazendo para vocês com certeza você vai se dar muito bem utilizando essa arma aqui estou jogando muito bem utilizando esse setup espero que vocês tenham gostado galera vou me despedindo por aqui falou até mais e fui eu tenho uma maratão de gravação aí cara agora já já é quase 4 horas da manchada eu estou acordado aqui gravando o vídeo para vocês e ainda vou ficar mais aqui um tempão até o de manhã porque eu esqueci de ser um segundo o vídeo que eu estou gravando e ainda tenho na verdade eu agradeço vai ter que trair